Você já imaginou quanta coisa gostosa a gente pode fazer com as cascas da maçã? Eu vou te mostrar uma delas, uma calda deliciosa. E para essa calda você vai usar 4 a 5 cravos da Índia, 2 pedaços de canela em pau, 2 anises estrelados, e uma colher de xarope de glucose. Depois de tirar as especiarias, bata tudo no liquidificador. Essa calda é muito aromática e é o complemento perfeito para um bolo, uma tapioca ou uma panqueca. Experimente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL